Fala aí pessoal, que tá chegando aqui nesse meu canal simpático pela primeira vez. Meu nome é André, vivo aqui no litoral do Rio de Janeiro, região dos lagos, uma das regiões mais bonitas do país, mais precisamente no município de Saquarema. Tô aqui, ó, domingão de carnaval, tô aqui dentro de Itaú, as ruas internas aqui de Itaú. Tô caminhando em direção à praia, eu tinha no vídeo de ontem prometido mostrar pra vocês como que a praia tá lotada. E, lembrando, a prefeitura, ela cancelou todos os eventos oficiais que tinham na cidade, mesmo assim a cidade tá bombando. Lá na Avenida Saquarema, trânsito, garrafamento, aqui ó, a quantidade de carro parado. Isso aqui é a galera que para o carro aqui pra ir andando pra praia. Vamos lá? Vou mostrar aqui pra vocês. Essa rua que eu tô caminhando aqui, a gente vai sair lá em frente à Associação de Surf, do lado do Mercado de Itaúna. Virar a câmera aqui. Antes de eu virar a câmera, se esquece aí de se inscrever no canal e também ativar aquele famoso sininho. Deixar aquele like aí também, galera. Pra que mais pessoas possam conhecer esse paraíso aqui, ó. Isso aqui é tudo de bom. Paz e tranquilidade. E agitação, né? Nessas épocas aí. Vou virar a câmera aqui. Vamos fazer esse walking comigo aí, essa caminhada. Vamos nessa. Olha, essas aqui são as ruas internas aqui do... Do bairro de Itaúna, né? Esse aqui é o bairro mais top que tem aqui em Saquarema. Tá vendo? É o lugar que tem as casas mais maneiras. Enfim. É... A zona sul do município. Vamos nessa. É meio-dia. Meio-dia não. Já é mais de uma hora. Com certeza. Olha aí. Isso aqui é as partes internas. Tá vendo? Pedezinho pra alugar. A galera vive de aluguel aí, ó. E na frente ali tem uma pousada. Eu não vou mexer pra vocês não, hein? É top. Top demais. Mas vamos seguindo. A gente vai reto. Vamos embora. Olha como é que tá o tempo. Olha o céu. Olha isso. Azulzinho, cara. Essa parte aqui, pra quem conhece Cabo Frio, isso aqui parece um pouco com aquela parte lá do Peró. Ali perto do Shopping Peró. Ali perto da Praça do Moinho, ali em Cabo Frio. Muito parecido. A sensação de estar aqui, de estar aqui, parece com a sensação de estar lá. Pra quem conhece, né? Como eu conheço os dois, eu posso fazer esse comparativo. Aqui tem um, como eu falei, né? Algumas pousadas. Aqui, ó. Aqui na frente aqui, se eu não me engano, é a pousada das Garças. A cidade de carro nas ruas paralelas. Começando a rolar um ventinho agora. Vamos embora. Vamos nessa. Cheio. Olha aí. Isso mesmo, tá vendo aqui, ó? Aqui é a pousada das Garças. Já fica uma dica aí também, pra quem pergunta, né? Sobre pousadas. Aí, ó. Essa aqui é super bem localizada. É no quarteirão de trás da praia, de Itaúna. Olha como é que é lá dentro. Bonito, hein? Top. Vamos lá, vamos nessa. Não consegui ver o telefone, dá um Google aí. No Google com certeza tem. Bora. Olha aí. O crescimento chegando. Os prédios. Daqui uns 10 anos, essa orla aqui vai estar parecida com a orla da Praia do Forte. Com certeza. Vamos nessa. Vamos nessa. Já tem vindo algumas coisas novas pra cá. Como eu falei, eu morando há quatro anos aqui, eu já vi várias coisas vindo pra cá. Mas, eu acho que se tudo der certo, né? Se as coisas destravarem, o boom econômico, o boom de crescimento vai ser gigante. Olha aí. Olha aí. Tá vendo aqui? Eles estão fazendo uma espécie de mercadinho aqui, uma lanchonete diferente. Tem obra aqui, ó. Tem obra aqui, alguma coisa vai ser feita aqui, ó. Tem umas lojinhas, associação de surf ali, ó. Tá vendo? Quem viu os vídeos aí atrás também, eu conversando com o Denis, da Combete. Eles estão ali ainda, ó, o guarda municipal fazendo um ordenamento de trânsito. O lugar em balde comprar cerveja, barato, gelada. Essa aí é a associação de surf, aqui ó, o restaurante da galeteria, a nossa praia, a escola de surf aqui, ó, do Nena. Pra quem deseja aí aprender a surfar, é só procurar ele aqui, que existem os pacotes aqui de aula, de surf aqui, ó, a galera que respira surf. Fala com o Denis ali de novo, ó. Aí resolvi dar uma paradinha aqui, ó. Tô aqui com a galera aqui da Combete de novo, tô com o Thiago aqui também, ó. Valeu, galera. Amigo lá do canal. Aí o Denis e a gente tá aí, ó. Oi, rapaziada. Tudo bem? Tudo bem? Isso que é bom, né? A gente sempre encontrar os amigos. Vamos continuar aqui com o vídeo aqui. Vamos lá na... Lá na beira do mar. Aí encontrei o pessoal, trocar ideia ali, ó. Aí vamos ver aí como é que tá essa praia, ó. Como é que tá essa parada aqui, ó. Aí lotado, cara. Vamos ali na beira do mar. Vamos lá. Aí, já viu Itaúna assim, cheia desse jeito? Eu confesso que eu já vi, né, porque eu tô aqui há quatro anos, ó. Olha isso. Olha a quantidade de gente que tem. Olha pra lá. Como vocês sabem, né, pra lá é o lugar que fica mais cheio, hein. Ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Muita gente. Olha aí, ó. Cheio, hein. Pela extensão de areia que a praia aqui tem, está extremamente cheio. Mais naquela direção ali, ó. Olha lá embaixo ali, ó. Tá ali na água ali, ó. É, no mar não tá muito agitado. O mar tá relativamente agradável. A tendência, né, é, como a população da cidade está aumentando, é a praia ficar cada vez mais cheia. Imagina a vila, né. A vila deve tá com duas vezes mais gente do que aqui, ó. Aí tá com a bandeira vermelha, né. O lance da bandeira vermelha é que tem muita gente que não respeita o mar. Tem gente que não sabe nadar, que entra e isso é um perigo, né. Mesmo você sabendo nadar já é arriscado. Olha a bandeira vermelha aí, ó. Olha aí. Como é que tá aqui, ó. Ó. Top, hein. Top demais. Essa aqui, ó. Não é a praia mais cheia. Por quê que não é a praia mais cheia? Porque o acesso até aqui é mais difícil. É isso. Aí a maioria das pessoas acabam indo lá pra vila. De repente o vídeo de amanhã eu faço lá na vila. Se tiver sol é lógico, né. Mas eu acho que, segundo a previsão do tempo, eu acho que vai dar bom. Vai ser sol direto esse carnaval até a semana que vem. Vou dar um zoom lá pra lá pra vocês verem. Tá muito cheio, muito cheio. Olha aí como é que tá. Ó. Lotada. Lotada. Parece até a Praia do Forte, Cabo Freio. E ventando, né. Ó o vento. Ventania danada. Muito vento, velho. Ó. Agora vamos voltar pra lá, pra vila do Oceânica. Lá em frente o mercado de Itaúna. Vamos nessa. E aí? O que que vocês acharam? Animado, né. Uma vibração, energia positiva, alta. Tudo cheio, cara. Tudo cheio. Os restaurantes. Os restaurantes, tudo cheio aqui atrás. Já provavelmente deve ser umas duas horas da tarde. A vila da Oceânica também. Aí os carros. Ó. Muita gente, cara. Pros dois lados. Lado de lá e aqui também, ó. Ó a fila de carro. Lotada. Essa aquarema tá, tá entrando no hype. Tomara que o público que vier, né. Se você tiver, vocês venham se divertir. É. É. Sem violência. Venham só se divertir. É isso que interessa. É isso que motiva a gente a divulgar a cidade. Galera. Finalizar esse vídeo por aqui. Ainda não almocei. Pra casa almoçar. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu galera. Tchau.